E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lori com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lori, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Por sede no fé. Ganhou. Vamos lá. Cupom CALVO, US$ 150, vai virar US$ 195, porque o cupom CALVO dá 35% de bônus. Vai lá para vocês que eu estou gostando mais do conteúdo de abrir caixa do que no aprimoramento. E olha que eu era o rei do aprimoramento. Tipo, eu sou o rei do aprimoramento. Mas o conteúdo de abrir caixa parece que está mais emocionante, velho. 35%? 30%. Falei 35%, falei errado. É 30% de bônus. Guys, eu vou nessa caixa aqui, ó. Ontem a gente ganhou essa Kumain, tipo, inscrito. Será que não é ganhar uma luva para ele também? Vai na Invisible. Então, tipo, a Invisible é boa, só que tem que estar com uma banquinha. Porque, tipo, a gente já teria perdido. Ou você pode ter uma banca um pouco menor, mas você vai ter que ser cirúrgico no timing de abrir ela. Tem que ser assim, certeiro. 91, 99, 0, 0, 0. Pô, que 0, 0, 0, gringo. Joga um 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 na nossa conta. F essa caixa, hein? O quê? Não. É para queimar a língua dos faladores. Então, toma, ganha uma luva para tu aí, meu querido. Essa luva não está disponível. A gente vai trocar por uma faca. Na verdade, vamos tentar ganhar... Para, deixa eu só esquipar uns heads agora aqui na Asimov Mini. Ela é mais baratinha. A gente esquipa uns heads, tá ligado? Esquipar uns heads. 10. 20. 30. 40. 50. 50. 60. 70. 70, né? 70. 80. Ah! Vamos mais 100 agora. 10. 20. Ufa, que paro. 10. 20. 30. 40. Isso. Bem tranquilo. Acho que é 50. 60. 80. 80. 90. Só mais 10 heads, vai. Só mais 10 heads. Não paga, não paga, não paga, não paga, não paga. Agora nós vai de Saulo Mining. A M9 gamada do apertado do Ercadol. Por favor, paga. Paga qualquer coisa. A M9 é o trem, mano. A M9 é o trem. Bora. M9zinha. 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 M9zinha É, não veio A gente só tem mais 9 tentativas Difícil agora Eu ganhei uma luva pra ele A gente vai trocar por uma faca Saulo, como que acha essa tal de caixa invisible? A caixa invisible ela é secreta Ela tem que digitar o url Invisible Digitar isso aqui Ou exclamação invisible Meu Deus Vai talacla Ganha uma luva pra ele Vamos trocar essa luva por uma faca Survival fora se ele pede Porque ela não tem desgaste 2,89 Quê? O cara ganhou uma SSG de 10 Então vou pegar Legal Tem umas caixas gratuitas Caralho, foi um grito atrás do outro 8 dólar no contrato Foi Apá 9,1 Legal Mas no final das contas saímos pra ele com a faca Minimal wear De 620 reais Ele não tinha nada no inventário Saiu com a faca de 620 reais Com a scout de 10 dólares Mais 50 reais Ah mano, na moral mesmo Vou colocar mais 150 dólar pra tu Vamos tentar ganhar umas skins a mais pra ele Ele não tem skin nenhuma Provavelmente é a primeira faca dele De faca ele nunca teve faca Agora a primeira faca Aí ó 195 dólar 150 usando cupom calvo Mano, queria tentar ganhar uma luvinha pra ele Mais uma luvinha, tá ligado? Pra que agora é uma luva pra vir mesmo 0,78% essa caixa aqui Vou tentar aqui, mano Tem que estourar o 9,99 Nossa, tomara que pague essa luva antes da gente entrar no saldo real Porque aí a gente foca os 150 dólar tudo em ganhar skin, tá ligado? Chegou a AK Paga, luvinha Fica de cu doce não Eu quero Vamos junto, meu lindo Toma, luva, então Mano, o maluco tava usando skin de 66 centavos Skin de 16 centavos 6 centavos 7 centavos E 75 centavos Tá ligado? Medalha de 5 anos de serviço Agora ele tá de faca Luva Já tá com a AK Com a Scout Fica linda Agora ele tem luva E faca E, mano, ainda temos 137 doleta Foi a luva que veio Veio uma luva top, viu? Provébile 998 Ó a Bitcoin ressurgindo das cinzas Vou abrir 10 Caralho, fazia séculos que a Bitcoin tava desabilitada Ó, 44 dólares Ó, 44 dólares Legal Vamos pegar tudo Bitcoin voltou pagando Pô, tem que ter No inventário tem que ter uma mag de respeito Na moral, se você tem um inventário aí que diz ser o inventário completo e não tem mag, seu inventário não é completo Sinto muito falar pra você aí A banana Vai segurar Pega na banana Mas não sei o que pegar nessa daqui não, mano Pegar essa Mac 10 Laps Gator Não tinha muita opção da hora M4A1S em fosforsauro Porque eu acho que a gente não pegou nenhum M4A1 E o kit dele tá faca verde, luva verde Agora M4 verde também Mano, tem essa caixa nova aqui, ó Dá pra abrir 3 Fé É, não foi tão bom Mas foi bom USP, print, stream É, veio umas esquimaneiras Ainda tem 15 dólares Dá pra abrir uma covert Meu Deus do céu Era uma M4S Aí trollou, hein Pronto, agora ele tá forrado de skin Agora ele tá forrado Ah Tá de brincada Vamos fazer o cálculo de quanto que a gente ganhou pra ele em skins Será que ainda tem skin pra chegar? Acho que ainda tem Essa daqui já chegou Essa daqui já chegou Essa daqui já chegou também A AK Redshot Já chegou também A USP Tá faltando chegar só a USP Print Stream Que acabou de chegar também E agora só tá faltando chegar a CMP7 Mas já dá pra gente fazer o cálculo mais ou menos por cima Vamos lá Começando pela faca 620 reais Depois a AK 105 reais Depois essa Scout 60 A Luva 565 A Pamas 28 Caralho, foram duas AK gelo compacto? 5 72 Caralho, essa M4 é 7 contas Ela é bem baratinha Ela é chamativa, né? 99 127 5 150 Ah, mil 389 dólares A gente depositou 150 Depois mais 150 300 Pra ele foi 100% de lucro Esses 2 mil reais foi 100% de lucro Só que pra gente a gente depositou 300 É como se fosse 89,50 de lucro Tá bom pra caralho de qualquer forma De qualquer um dos olhares tá bom pra caralho Ainda tem mais essa daqui de 11 reais Então 391 400 CSGOL.NET Cuponcalvo 30% de bônus no seu depósito O inventário dele foi disso Para Saiu bem CSGOL.NET Cuponcalvo Chama no profito Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau.